A partida contra o Paysandu quebrou o jejum de 78 dias sem a torcida esmeraldina nos estádios. O torcedor foi otimista para o Serra Dourada, que recebeu quase 13 mil pessoas. A última vez em que o torcedor apoiou de perto, o Goiás foi no Clássico contra o Vila Nova no dia 24 de junho. Mas uma briga entre torcedores rendeu a punição de cinco partidas com portões fechados. Nesse período, a equipe esmeraldina passou por uma série de mudanças. A renúncia de um presidente, a saída de um diretor de futebol e trocou de técnico. Pela sexta vez, Hélio dos Anjos assumiu o comando do time. Ao longo dos cinco jogos longe da torcida, o Goiás venceu apenas uma disputa, empatou outra e perdeu para o Oeste, Londrina e o Paraná. No jogo deste sábado, aqui no Serra Dourada, o time entrou em campo com 25 pontos na 17ª colocação do campeonato e brigando para escapar da zona de rebaixamento. E o resultado veio. O primeiro tempo foi morno, sem grandes atuações e com os dois times perdendo boas chances de gol. A rede Soba lançou mesmo no segundo tempo. O lateral Tone fez a cobrança da falta e de cabeça Thiago Luiz bateu para o gol. Goiás, um, Paysandu zero. Em seguida, mais um cruzamento na área. Carlinhos, livre de marcação, cabeceou para o gol e marcou o segundo para o Verdão. Goiás, dois, Paysandu zero. A reação do Paysandu foi rápida e o papão diminuiu a diferença no contra-ataque. Rodrigo Andrade marcou de calcanhar. Placar final, Goiás, dois, Paysandu, um. O resultado tirou o Verdão da zona de rebaixamento e aproximou o Paysandu do Z4. Após o jogo, Hélio dos Anjos elogiou o desempenho do time. Eu gostei muito da reação técnica e até psicológica do meu time no segundo tempo. Saiu sendo cobrado no intervalo, reagiram em cima daquilo que eu pedi.